Esta morena não sabe o que dia tem pra lhe dar Diz-me que tem namorado, mas sem paixão no olhar Tem um risinho pequeno e que só está de favor Corpo com sede de quente, mas que não sente calor Mas que não sente calor Esta morena não dança quando lhe mostre o chubir Talvez não goste da letra, talvez não goste de mim Cabelo negro sem regra, caindo em lavom por nu Feito de amor no passado, amor que nunca se ouve Morena no fundo quer, tempo para ser mulher Morena não sabe o bem, mas eu no fundo sei Que quando o véu lhe creio, sempre o calor lhe vem Sempre que a noite quer, sona comigo também Há sítios que ela não usa, por não saber que estão cá Há mares que ela não cruza, por não ser eu a estar lá É de mim que ela precisa, para lhe dar o que não quer Talvez lhe mostre caminhos, onde se queira perder Onde se queira perder Esta morena não dança com o fado negro do mar Nem com o poema de unir na primeira luz da manhã Sabe de tantos artistas, cantando letras de cor Mas não lhe passam por dentro, não lhe sem ter de sabor Não lhe sem ter de sabor O ero são tudo quer, tempo para ser mulher O ero não sabe o bem, mas eu no fundo sei E quando o véu lhe cai, quando o calor lhe vem Sempre que a noite quer, sonha comigo também Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim Esta morena não corre, quando o chão pra mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL